Música Olá, hein, mis? Acabamos de chegar na papelaria Pra eu comprar alguns materiaizinhos que eu tô precisando Trouxe a lista aqui O pai tá aqui comigo, fala oi Então, bora procurar algumas coisas Me conta uma coisa Eu, quando eu tô procurando material, não consigo decidir, gente Então eu fico passando, tipo, 300 vezes pra ver as coisas Então vamos à lista aqui Eu tenho caneta colorida, marca-texto, lápis, borracha, estojo, post-it, pasta, Clipe de papel, caderno e agenda Bora procurar tudo, então, começar caderno, né? Música 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 Gente, meu pai gostou desses aqui de cachorrinho Eu gostei de um aqui, eu achei bonitinho Esse aqui, ó Que ele é, ai, peraí, cheio de pôneis Hum, que lindo, achei fofinho Achei bonitinho Deixa eu ver o que mais Nossa, lembra quando eu tinha um monte de coisa da Hello Kitty? Tudo que eu tinha era da Hello Kitty Minha mãe guardou ainda Tem um aqui de viagem também, achei legal Gente, que maravilha é esse Quer um desse pra você? Não Não? Então tá Achei bonitinho esses aqui também Achei fofinho Tem um lacinho É cheio de De florzinha Achei bonito, mas eu gostei mais do outro Eu gostei mais desse Vou levar esse Qual que é o preço desse, viu? R$9 R$9 R$9, gostei desse Vamos levar esse cheio de pôneizinho Pena que não dá pra abrir Aí aqui já também tem as agendas Aqui do lado dos cadernos Ah, tem as agendas pra combinar com o caderno Que bonitinho Eu prefiro levar a agendinha pequenininha Assim Porque sempre tem prova É muito melhor Porque você tem a agenda E você consegue anotar tudo Tipo, o ano inteiro, entendeu? E não precisa ficar levando uma coisa gigantesca assim, né? Se caso você estiver na mesma situação que eu Que é no último ano Então vamos levar um pequenininho Deixa eu procurar Acho que eu vou levar esse aqui mesmo Eu achei bonitinho Mas tem que ser um roxo pra combinar Com o caderno Uh, gostei desse Pra combinar com o caderno Um monte de pônei Achei bonitinho Gente, achei as que eu gosto Que são coloridinhas Essa aqui tá R$10,40 Porque eu gosto de ficar fazendo Bastante charme mesmo no caderno Eu gosto dessas aqui também Porque vem as quatro cores que eu mais uso Tá R$7,90 Acho que compensa mais É de R$10, né? Porque vem mais caneta Vem mais cores Nossa, olha que charme isso aqui Gente Achei um monte de post-it aqui Eu amo ficar colando post-it no caderno Pra eu ver o que é importante O que não é importante Quer dizer Quase tudo é importante, né gente? Tô caderno com carnaval Mas eu gosto de anotar as coisas Pra eu saber onde tá Tipo, pra coisa de prova, sabe? Pra estudar É redondinho aqui Que bonitinho Gostou R$24,00 Não, né? Vamos pegar desse aqui Que tá R$10,00 E como eu gosto do rosa Só tem rosa aqui, ó Achei legal Vamos levar um desse Agora a gente achou aquilo Ah, essas pastas assim São legais Porque tem as divisórias Então você consegue guardar os trabalhos Que lá no inglês A gente faz bastante trabalho Assim pra entregar Na semana, sabe? Em tantos nas atividades complementares Então é bom levar assim Porque aí o professor devolve A gente já guarda Nossa, tem um rosa aqui, gente Olha aqui Um neon É, só rosa Mas vou levar esse Que eu preferi mais esse Mostra mais desse Caderno já foi Caderno já foi Agenda já foi Canetas coloridas Marca texto Lápis borracha Estoujo Post-it já foi Pasta Falta só o estojo Cripe de papel E chegando aqui Na parte dos marca-textos Eu, gente Prefiro mais os unitários Assim, sabe? Os sozinhos Porque a gente Acaba levando desses E acaba não usando Quase nenhum Usa sempre só um Aí eu achei esses aqui Muito chuchus Que tem a cor mais escura E a cor mais clara Mas agora estou na dúvida Acho que eu vou levar Desse aqui mesmo Que a gente acaba nem usando E marca-texto Eu gosto bastante De passar sempre Uma postilada em inglês Sempre tem alguma coisa Que a gente acha difícil E aí a gente passa E marca-texto Já deixa tudo certinho Pra gente estudar melhor E eu acho que é mais fácil Desse jeito Pronto, galera E pra finalizar Achei os clipes Coloridos Que eu amo Eu gosto Ó, gente R$8,90 Tá? Pra vocês verem E eu gosto muito, gente De levar esses clipes assim Porque eu gosto De colocar meus trabalhos Tudo organizadinho Certo? Então eu fico colocando Os clipes nos trabalhos Pra dividir E aqui eu achei Mais agenda Tô chateada Mas elas são muito grandes Ó Pra mim não serviria Mas tem bastante coisa aqui Gostei Terminamos a parte de comprar Chega de comprar material Pro nosso último ano Nosso não, né? Só eu tô fazendo Comprei tudo Pro último ano Agora a gente tá Preparadíssimo Pra acabar esse ano Do inglês, ó Lindíssimo Pera aí que eu cheguei por aqui E Moranes Mil desculpas Por não conseguir Ter gravado o final desse vídeo Aconteceu Um milhão de coisas Nesse dia Então assim Eu estava com uma carinha Meio chateada Como vocês perceberam no vídeo Então desculpa por isso também Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se vocês gostaram do material E do comentário Um beijo Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau